E aí cara, eu posso saber o que você está fazendo na minha área? Você perdeu a manção do perigo cara, eu estou com os meus manos aqui, eu vou contar letra deles pra você sair da minha área cara. É, é, isso mesmo, mete o pé, não mexe com a minha gangue. Olha, ah, você mesmo, Jão, aquele meus 50 conto não vai pagar nunca não, Jão, você está moscando mesmo a vez, trouxe perna do caralho, Jão, quero meus 50 conto, agora, senão não vai me descer a bala em você, Jão, é isso mesmo, parça. Gago, tu é foda, agora pergunta qual a palavra que tu mais gagueja, ó, é assim, não, 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 desgraça essa, velho, Deus é mais, ah, sei lá, velho. lisa pobre quando começa a chover mamãe fecha a janela que ta caindo uma chuvão aqui ó ta caindo uma chuvão meu deus do céu minhas roupas no varal menino me ajuda ó e pode tirar os trem da tomada que ta relampejando demais vai acabar a luz daqui a pouco viu meu deus do céu pra que essa ventania vai levantar minhas teias lá ta balançando lá ó ó vai lá na cozinha pegar umas vasilhas vazias pra gente colocar nas goteiras vai começar a pingar daqui a p... ó lá ta pingando em cima da minha geladeira coloca o balde lá alô alô boa noite boa noite alô 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 oi boa noite boa noite tô te ouvindo pode falar a senhora que ligou da superfície oi aqui é da superfície não aguento mais não da mais pra entrar no tik tok sem aparecer drogas de uma propagada parece anúncio do tik tok ou a trolha da magalu ou a samsung câmera bi surda tela bi surda câmera seria demais eu pedir pra pára dá com isso de uma vez já deu tik tok já ganhou dinheirinho em um quarto sério dá pra parar já dá chega pelo amor de deus alô a comida de passarela é essa peraí que eu vou pegar mais não amigo, eu só como isso mesmo isso aqui é o suficiente obrigada mãe tem farofa eu comprei essa palestra aqui na internet chegou essa semana eu preciso disso? não vai me ser útil? Não, eu me arrependo de ser comprado Não Bom meninas, essa é a última parte do nosso zoológico Aqui onde fica nossas cobras, tá E essa é a cobra mais perigosa E mais falsa que tem no nosso aquário Cuidado, desligue seu flash Por favor, porque senão ela pode acordar E ela pode dar o bote em vocês Ai professora Tô mandando essas atividades fora de horário Porque você tá Você tá mandando Uma atividade por cima da outra Você mandou Essa atividade que eu mandei Quando passou dois minutos Você já mandou a outra E não quer dizer que eu tô nervoso não Porque não é que eu tô nervoso não Você mandou uma atividade do tamanho De não sei o que Aí depois Manda outra, aí quer que a pessoa faça No mesmo horário, como é que eu vou fazer? Como é que fica? O barato necessário é o seguinte, quem acredita em Deus Pode vazar daqui Deus abençoe É, aliás, Deus é bom Meu Deus, eu tô passando Ih, gente, vai ficar ninguém Senhor, meu Deus, como andeus maravilhoso Jesus te ama, professor Foi todo mundo embora Tu, 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 tu Tu é muito chata Não aguento mais Eu vou terminar Ai, calma aí, calma aí Tá batendo sério, tá batendo sério Pô, vai ter Lede Aqui querido Matejá O Zack confundiu a palavra bota com bosta Ele mandou um Nossa, eu gostei dessa bosta Doutor, ninguém gosta de ficar perto de mim O que eu tenho? CC Doutor, nenhum relacionamento dá certo comigo O que eu tenho? Dedo podre Doutor, ninguém me chama pra sair pra nenhum rolê O que eu tenho? Na verdade, é o que você não tem Amigos Doutor, meu psicólogo sempre briga comigo O que ele tem? Razão Doutor, eu não consigo parar de beber energético O que eu tenho? Pedra no rim Doutor, eu tô com a mania de falar Pedro em alguma coisa Em todo vídeo do TikTok O que eu tenho? Isso sim é um problema Pedro problemas Desculpa, mas eu vou ter que te levar pra um hospício Pedro hospício Para de falar isso Pedro não consegue Ai, foi só um pesadelo Pedro pesadelo Trola teu pai fingindo que tá devendo pra bandido Vai dar merda Rapaziada, meu pai acabou de chegar do trabalho Ele tá muito bravo, muito bravo mesmo Então bora lá Ô pai Pai Chega, eu preciso de um dinheiro emprestado aí E aí, por que tem essa merda da cara, cara? Tem sol aqui dentro? Preciso de um dinheiro emprestado Deu pra quem? Pra me pegar um cara aí pesadão aí que eu tô devendo Um cara pesadão Não tô Não tô Não, pô Eu tô pegando dinheiro emprestado só É só uns colegas que eu conheço Que merda é essa? Hã? Que merda é essa? Dinheiro? Não, dinheiro cacete Eu quero dinheiro, pô Que esse dinheiro? Dinheiro cacete Tá palhaçada E o cara tá me ameaçando direto Ameaçando? O que tu tá fazendo, cara? Hã? Já jogaram aquele jogo lá, o Arface? Quando a conta quebra A Coca-Cola Replita Dia dos namorados chegando Chega pra Ruby e fala Pode ser todinho o seu? Todinho É melhor você ter isso do que não tê-la, né? Oi, linda Quem é? Sou eu O que é que tu quer, marmota? Salva o meu número novo aí Mas eu não tinha nem um número velho Lá eu não vamo no supermercado Fazer o quê? Juntar com medo e põe Fazer o quê no supermercado? E é pra você Se comer de põe Pra você, linda Deve ser, né? Nunca mais vou mais E essa do The Cook E essa do The Clean E essa do The Everything Do You Want The Moon? Do You Want The Moon, meu amorzinho? A U-T-E-K foi U A U-T-E-K That's it for U Do Do Nesses dias eu ouvi mais reportagens Do menino que tá mexendo com o celular no carregador Pera aí Mas quem tá? Não é certo Aí o celular explodiu na mão do menino, acredita? Não, aqui em casa eu já falei Não adianta falar não Eles não me ouvem Até na hora que Explodir na mão deles Eles vão ver Se você explodiu ainda, bate neles Já falei Nossa, mãe, tá passando esse trem Ai, meu dedo Nossa, moleque O que que foi, moleque? Não, eu queimei meu dedo aqui no ferro, mãe Pensei, bolsa, nem ligou na tomada Ah, verdade Gente, eu sei fazer um truque legal É ruim Mas eu acho legal Ah, o que que eu sei fazer? Eu vou dominar Ah, tô deixando a vida me levar, né Tô vivendo a vida um dia de cada vez, né Tô rindo, mas eu tô na merda Aí vai comer um prato de macarrão Fotografa o prato Não, quero saber Limoção, prato de macarrão Pra quê? Então, eu vou me formar em medicina Pra ser um grande cirurgião plástico Final do ano, tô indo pros Estados Unidos E pretendo me tornar uma grande advogada Então, eu pretendo entrar no BBB Não, eu não vou sair Vem comigo, Valdirene Eu não vou Valdirene, vem comigo Eu não vou sair Por favor, gente Pra dentro da casa, vocês, por favor Aline, pra dentro da casa, Aline Por favor Nossa, quase que eu me assusto Rapaz, me assustou se não, véi Bique, bique Opa Rapaz, faz isso, mas não, véi Opa Ai Ai, meus costos Ai Nossa, não vou fazer isso aí, né Que... Tchau, tchau. Tchau, tchau.